Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o novo boneco do Buzz da Mattel, Patrulheira Espacial Alpha. Se você gosta desse vídeo, dê o like e inscreva-se no canal. Esse boneco está sendo lançado por conta do filme Lightyear, que vai estrear em junho de 2022, que apresenta a história de origem definitiva do Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo do Patrulheira Espacial, que conquistou uma enorme quantidade de fãs, inclusive o Andy. Ao que parece, no filme o Buzz vai ficar perdido em alguma parte do universo, e vai precisar encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e do tempo. Pela linha de brinquedos dá pra notar que terão várias tentativas para voltar para a sua terra, pois tem várias naves e roupas diferentes. Eu fiquei bastante surpreso com a variedade de linhas diferentes que saíram. Quando eu fizer o vídeo mostrando os três juntos eu vou falar um pouco mais sobre ela. Na caixa diz, Presos em um planeta desconhecido, Buzz Lightyear e seus companheiros precisarão lutar contra as plantas Oxys, insetos gigantes e a ameaça final, Zurg, para completar sua missão e voltar para casa. A roupa alfa é o traje mais próximo que a gente tem dos bonecos tradicionais do Buzz Lightyear. Mas nessa versão aqui, o Buzz está em sua forma humana e de cabelo, ao invés da clássica touca roxa. A revelação dos trailers do cabelo do Buzz foi algo que mais chamou a atenção do público. E alguns dizem até que o momento quebrou a internet. Além de mostrar essa versão, a Matel lançou outras versões com traje alfa. Tem uma versão de 5 polegadas ou 12 centímetros, que ele também está sem a touca roxa, e vem a lâmina de laser. Também tem uma outra versão com 12 centímetros, que ele está com a touca roxa, e vem um combustível de cristal. Eles lançaram também a versão de 12 centímetros com a nave XL-15. Além dessas, existe uma versão de 7 polegadas, que vai sair chamada alfa class, que tem 18 centímetros, é a edição mais caprichada de todas. Eu até coloquei uma imagem dessa versão de 7 polegadas, mais caprichada, comparada com essa versão que eu vou mostrar para vocês. Infelizmente, essa versão de 30 centímetros falta muitos detalhes. Como vocês podem ver no peito, não tem o nome Lightyear. Você vê que na parte superior, aqui a de 7 polegadas está toda prateada, e na de 30 centímetros não pintaram de prata. Vocês podem ver ali nos detalhes das mãos, o roxo e o verde não estão pintados, e na bota também não. Tudo que eu queria era a versão alfa, uma versão de 30 centímetros. Para mim é interessante a versão de 30 centímetros, porque é muito compatível com os bonecos já existentes, do tamanho real da escala do Andy. Lá nos Estados Unidos, essa é uma versão chamada Laser Blade, que tem frase em inglês, e tem luz no laser, quando aperta as pernas. Esse boneco está custando 30 dólares. A Mateo também já anunciou que vai sair uma versão com jetpack, que seria as asas das costas, o capacete e uma arma. Além disso, vai sair uma versão que é mais cara, e caprichada com sons e luzes. Vai ter uma espécie de vapor saindo ali das asas, que ficou muito bacana. Estou muito curioso para essa versão. Espero que saia aqui no Brasil. Ao que parece, essa versão vai custar aproximadamente 50 dólares lá fora. Eu comprei essa edição no 710 Happy, custou 150 reais. Aqui no fundo da caixa ele mostra outro modelo, que seria o XL01. No entanto, aqui a versão que está mostrando é a que tem toda essa parte aqui colorida, que não foi a versão que saiu aqui no Brasil. Essa edição tem 27 centímetros de altura, enquanto essa tem 30. O rosto desse Buzz está muitíssimo bonito e fiel. Se eu mostrar fotos do rosto dele comparando com as imagens do trailer, vocês vão ver o quão parecido está. Mas descendo um pouco na parte do peitoral do Buzz, para mim é o maior problema dessa edição. Cadê o nome Laichia aqui? Isso é tão importante para o boneco e para o personagem. Essa falta aqui é uma perda muito grande. Eu sei que dá para customizar, tentar imprimir e adesivar, mas eu acho que colocar isso aqui não iria deixar o boneco mais caro. Eu como colecionador, acho que o botão verde poderia estar com a outra tonalidade, para ter uma diferença. A mão aqui também não está pintada em verde e roxo, que já era muito comum nos bonecos de 7 polegadas da Mattel. Então a gente já está um pouco acostumado. No final da perna também não tem a parte verde na bota. Assim como já mostrei nas duas edições anteriores, a arte interna aqui está muito bonita, com essa movimentação das luzes em alta velocidade. O rosto é uma articulação bacana, que você consegue colocar ele para cima e para baixo, e você consegue girar também. 360. Apesar que na caixa ser deluxe articulada, eu achei que o boneco poderia ter algumas articulações em alguns lugares que não tem. Especialmente aqui, a cintura, que você não consegue mexer, que eu acho que seria uma das principais do Buzz. Tem uma adesiva aqui do Space Ranger do lado, mas aqui do outro não tem. Você consegue dobrar o joelho e girar aqui também. A perna você consegue colocar para o lado, para frente. Você consegue sentar, o Buzz Lightyear, que normalmente é difícil no boneco tradicional. Aqui na parte da bota não mexe. Nas outras duas edições que eu mostrei anteriormente, mexia, né? Bom, aqui no fundo tem um furinho, que provavelmente pode ser para um encaixe futuro, de alguma outra edição, que tenha a asa, por exemplo. Não sei se vocês já viram também no trailer, ele em alguns momentos, ele está com um laser blade atrás dele, assim, preso nessa posição. Infelizmente na outra versão não tem nenhum pino para encaixe aqui, mas talvez os próximos tenham. Coloquei o Lightyear do lado do Buzz, da Fink Raid Toys, que é a edição Karate, que saiu para Toy Story 4. Mas aqui pelo menos tem articulação na cintura, que aqui não tem, infelizmente. Bom, um detalhe que eu achei muito interessante nessa edição nova do Lightyear são as sobrancelhas, que é muito parecida com as do boneco, né? Que elas são bem expressivas para cima e para baixo. E aqui não está diferente. Eu sei que os brinquedos atuais, eles são mais simples, por conta que muitas crianças possam ter mais interesses em jogos eletrônicos. Se vende menos, isso aumenta o custo de produção. Mas ao mesmo tempo, o número de adultos colecionadores de brinquedos está cada vez maior. E a Mattel precisa encontrar o meio termo entre brinquedo e colecionável. E eu acredito que esse Buzz já pintado vai ficar um espetáculo, muito bonito mesmo. Mas se eu viesse de fábrica mais parecido com o filme, seria bom demais. Se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se, dê o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho